Eu vi você trabalhando, entrevistei alguns de seus funcionários, como a Claire Porter. E eu vi você e seu marido juntos. Você tirou a sorte grande, Helena. Será? Eu queria tanto que ficasse. Ah, eu estou impressionada. Quase me convence que quer mesmo. Eu quero. Eu entendo. Olha, se eu fosse casada com o Eric Chandler, também não ia querer companhia. Mas, obrigado a si mesmo. E obrigada pela hospitalidade. Você foi fantástica. Obrigada. Tchau.